Preguiçosos e agora palhaços Meus amigos, vou falar pra vocês, se vocês não assistiram o vídeo de ontem Vocês já vão entender de tudo que eu estou falando Bom, um repórter, né, foi aí na televisão, em rede nacional e falou que a gente é preguiçoso A gente não faz viagens, não vai buscar o passageiro, porque a gente tem preguiça, né Aquele que está ali atrás do volante, entre o volante e o banco, tem preguiça de ir buscar o passageiro E no vídeo de ontem eu mostrei tudo pra vocês aí que não tem nada a ver com preguiça A gente trabalha e trabalha muito Só que se a viagem não é vantajosa e nós temos conhecimento, nós temos inteligência A gente não vai fazer esse tipo de viagem Muitos fazem porque não tem conhecimento e só depois é que vão cair na real Mas aquele que é inteligente, aquele que tem conhecimento, aquele que segue o meu canal aqui Certamente também foi considerado preguiçoso Quando na verdade não tem nada a ver disso É que a gente sabe quando a viagem vai dar prejuízo A gente nem liga, a gente nem vira a chave do carro O repórter é o Marcos Maracanã do programa Brasil Urgente de Minas Gerais E também já tem um pessoal que está se mobilizando pra ver se consegue com a televisão Direito de Resposta pra nós motoristas sobre esse tema aí Esperamos sim que o próprio Marcos venha no programa aí e faça sua retratação com relação a isso E que estude melhor esse caso pra que ele possa saber que o nosso problema não está na preguiça E sim no que as empresas estão fazendo com nós E a gente espera também que a dona Uber, né, 99, fale alguma coisa a respeito disso Porque o culpado não somos nós motoristas São sim as empresas que fazem esse tipo de coisa Mostrei pra vocês várias prints ontem que não tem como fazer Olha aqui, ó Essa aqui mesmo eu peguei no meu grupo, olha aí Uma viagem de 4 reais, né Pra ir, pra fazer O passageiro com nota 4,45 é o que aparece pra gente Agora fala pra mim se eu vou ligar meu carro pra fazer um tipo de viagem desse Claro que não Agora, um outro assunto aqui Também polêmico, hein Também polêmico Eu sei que essas coisas hoje, né O espírito natalino tomou conta da Uber Tomou conta dos aplicativos E olha só o desenho que a Uber colocou aí No aplicativo de passageiro Esse desenho aí Eu entendo, eu entendo Que é o desenho de uma rena Tem ali até o chifre ali, né E tem ali a bolinha vermelha Agora, eu falo pra vocês O único personagem que eu conheço Que tem uma bola vermelha no nariz É um palhaço Eu tava pesquisando aqui E realmente a rena nos desenhinhos que eu vi Tem o nariz vermelho Mas o problema é a segunda interpretação Então, ainda assim eu acho que não ficou bom Eu sei que a ideia da Uber Foi colocar uma rena ali Enfeitar os carrinhos dela, né Essa semana até o Natal Só que ficou ruim, hein Ficou ruim Tem passageiro aí já relatando Ah, que legal Agora sim Nós estamos chamando Estamos sendo oficializados Chamados de palhaço É assim que eu tô entendendo É assim que eu tô interpretando Uma bola vermelha no nariz Não passa de um palhaço E outra coisa, né No Uber X tá enfeitado Passageiros, olha aqui, ó Olha, atraindo a atenção do passageiro Pro Uber X Por que que não enfeitaram também o Comfort? Por que que o Comfort? Por que que não enfeitaram o meu carro também? Agora, Uber, por favor Coloca uma rena melhor aí, né Pra turma ver Não, é uma rena É o espírito natalino Agora, bola vermelha no nariz Pra mim não passa de um palhaço Outra coisa que tá acontecendo aí, gente Olha, a 99 Durante muito tempo Eu elogiei muito a 99 E eu entendo que hoje Eu fui um dos traídos pela 99 Porque a Uber Vinha errando constantemente Vinha errando constantemente Então a gente vai migrando Pra 99 A gente vai passando Pro lado de lá Porque a 99 tá melhor No final das viagens Você vê que ela não ficou Com uma porcentagem tão grande Aí a gente vai migrando Vai migrando Vai migrando Daqui a pouco ela vem E dá uma paulada em nós Aí ela vem E arrebenta nós Com essa taxa Que ela modificou em São Paulo aí O pessoal de São Paulo Tá desistindo Não tem como Ficar fazendo viagens aí Ganhando menos Em plena época de Natal E olha só O que o meu parceiro Vini Ele tem um Instagram também Eu vou deixar aqui embaixo Pra vocês verem Lá de Brasília Olha só o que ele postou Foi um seguidor dele Que fez essa viagem Dá uma olhada aí Olha só Esse tipo de viagem A 99 Ela ficou com a maior porcentagem O parceiro foi lá Questionou E a 99 falou que tá certo Não é isso mesmo É assim mesmo E sabe o que é isso daí? Não passa de dinâmico Pro passageiro O passageiro pagou mais caro Né? Só que a 99 não repassou Como a Uber também faz Né? Não repassou pra ele Então o que que acontece? Cobra-se mais caro do passageiro Não repassa pro motorista Obviamente que a porcentagem Da empresa fica sempre maior Como eu falei A empresa tá de parabéns Porque ela sim Ela tá subindo ali Né? Se você ver o gráfico da empresa De ganhos da empresa Tá indo longe Tá igual um foguete Só que o parceiro dela Né? O motorista Que é o parceiro É Que ela precisa do motorista Ali Não tem nada Não tem nada Então eu mesmo Gostaria de tá postando Pra vocês aqui Outras coisas Coisas melhores Coisas alegres Como falamos, né? O espírito natalino Né? O fim de ano Aí tá chegando A vacina Tá chegando Então a gente também quer postar Coisas alegres Felizes E melhores pra vocês Só que a gente não tá conseguindo O que se vê hoje É exatamente esse tipo de problema Que acaba acarretando Que a gente perde mesmo a vontade Que nem o colega falou assim Ó, eu tenho uma preguiça De buscar passageiro É... Pra fazer uma viagem De 3,75 Eu morro de preguiça disso Uma viagem de 3,75 Vale a pena você se deslocar Pra ir lá fazer esse tipo de viagem É claro que não vale a pena Então, agora Tudo bem Nós podemos fazer uma viagem curta Um pescocinho que a gente ama Só que a gente tem que ter um ganho Sobre esse valor do pescocinho Entendeu? Então, as empresas A gente espera Que as empresas Pelo menos Uber 99 aí Eles façam algo Eles dão direito de respostas Eles vão aí Nas redes sociais E rebatam Esse tipo de coisa Não é o motorista Que é preguiçoso São as empresas Que estão oferecendo Um tipo de serviço Que não é viável pra nós Agora Quanto a isso aqui Esse desenhinho Eu confesso pra vocês Que eu nem me importo Com esse desenhinho Mas Tem muita gente Que se importa sim E eu não posso falar Só por mim Por isso que eu trago aqui Nariz vermelho Pra mim Só tem um personagem Que usa É o palhaço Ah, mas a rena É bonitinha E tal Não sei o que tem Bom Os desenhinhos de rena Que eu procurei aqui Eu não encontrei nenhum Com nariz vermelho Então Se eu fosse a Uber Eu mudava isso aí Porque ficou ruim Ficou chato Como eu falo Eu não me importo Por mim Pode colocar o que quiser Mas tem muita gente Que se importa sim E isso não ficou legal Ficou ruim mesmo Bom, gente Vamos tentar Fazer com que De alguma forma A gente consiga ter Algum valor Nesse fim de ano E como eu falo pra vocês A ideia é Sempre selecionar Que sempre vai ter Ali alguma coisa ou outra No vídeo de ontem Eu mostrei pra vocês Pelo menos duas viagens Que eram boas na Uber Então No meio de tudo isso aí Existe sim Alguma viagem boa Tem sim Alguma que vem Com um dinâmico E aí sim Você Então dentro Da seleção Que você faz Você consegue Levantar ali Algum valor Até daqui a pouco Então a gente vai Fazer um outro vídeo Rodando aí Mostrar pra vocês Na prática Como que funciona Como é que está Hoje na prática Isso daí Beleza? Até mais A noite E quero ver Se eu trago Um vídeo Não sei Se ao vivo Mas eu vou Trazer um vídeo A noite Trabalhando na prática Para que vocês Saibam Exatamente Como está funcionando Hoje Uber Por favor Se puder Muda esse desenho Ou então pelo menos Tira esse nariz vermelho Que não ficou legal Não Nariz vermelho Tá bom? É isso aí Um abraço Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau